Renúncia, por Bezerra de Menezes, psicografia de Chico Xavier. Meus amigos, rendamos graças ao nosso Pai Celestial, guardando boa vontade para com os homens, nossos irmãos, como de outras vezes, achamos-nos juntos no santuário da prece. Volvendo a vós outros, endereçamos igualmente a nossa mensagem a todos os companheiros que nos escutam fora da carne, órfãos de luz, ao encalço da própria transformação com o Divino Mestre, porque somente em Cristo é possível traçar o verdadeiro caminho da redenção. Aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia, como ciência divina da paz. Constantemente nossa palavra se reporta à caridade e admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais da nossa vida. Entretanto, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma, para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Toda a natureza é escola nesse sentido. Cedendo de si própria, converte-se a madeira bruta em móvel de alto preço. Consumindo as próprias forças, o sol mantém a terra e nos sustenta a vida com seus raios. Todos os dias volta o esplendor solar à experiência do homem, concitando-o a aperfeiçoar-se. Por dentro, pelo ouvido de velhos fardos, as impressões negativas, que tantas vezes se nos cristalizam na mente, escravizando-nos à ilusão. Recordemos que as leis do Senhor se manifestam em voz gritante nas trombetas do tempo, conferindo a cada coisa sua função e a cada espírito o lugar que lhe é próprio. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo, aparentemente desamparada, aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem a individualidade eterna, a fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida, em novas expressões de entendimento e trabalho. Para isso, não desdenhemos ceder e supliquemos ao eterno benfeitor, nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas, para que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto e esperança, serviço e benevolência, exaltando para aqueles que nos rodeiam, o abençoado nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Assim seja.